A polícia militar foi acionada na tarde dessa quarta-feira, onde relatos no bairro Santana havia um indivíduo caído ao solo e vítima de disparo de armas de fogo. De imediato as reaturas deslocaram até o local, chegando lá depararam com esse indivíduo caído e algumas perfurações pelo rosto e pelo corpo. Com isso, nós deslocamos e realizamos algumas diligências no intuito de localizar a autoria, porém sem informações relevantes no momento. Nós buscamos maiores informações e pedimos à população que faça contato com a polícia militar através dos canais 190, do 181, além de informações com policiais militares a qual as pessoas sintam vontade de passar esse tipo de informação. Qualquer informação que venha para que a gente possa identificar esses autores será muito bem-vinda. Então, a gente fica muito chateado com essa situação. É um perigo para a população que está ali transitando, muita gente, inclusive crianças andando de bicicleta na rua, pessoas voltando do trabalho e teme mesmo pela segurança dessas pessoas no local. Porém, a polícia militar está ali para fazer com que a população se sinta protegida, desenvolvendo ações e operações no bairro.